Música Olá, estamos juntos em mais um programa Primeira Região na TV. Fique atento e saiba tudo que é notícia no tribunal, sessões e subsessões judiciárias. No dia 1º de junho, o diretor-geral da Secretaria do Tribunal, Roberto Elias Cavalcante, se reuniu com diretores de secretarias da instituição e representantes do Conselho da Justiça Federal. O encontro teve como propósito discutir a questão orçamentária do tribunal. O pró-social também foi pauta da reunião. Música Ainda no dia 1º, a Justiça Federal da Bahia festejou a posse dos novos dirigentes da seccional. Assumiu a direção do foro o juiz Ávio Mozart José Ferraz Novaes e na vice-direção o juiz César Sintra Jatai Fonseca. O juiz Francisco Renato Codevilla Pinheiro Filho foi empossado no cargo de diretor do foro da sessão judiciária do Amazonas, em solenidade realizada no dia 4, na sede da Justiça Federal. Na ocasião, a juíza Jais Amaria Pinto Frasche assumiu o cargo de vice-diretora do foro. No mesmo dia, aconteceu a solenidade de transmissão das funções de diretora do foro da sessão judiciária do Distrito Federal, a juíza Gilda Maria Carneiro Sigmaringa Seixas, e de vice-diretor ao juiz federal Rui Costa Gonçalves. O evento ocorreu no auditório da Justiça Federal, em Brasília. Música Você sabe o que faz o coordenador do Sistema de Conciliação da Primeira Região? Então preste atenção na reportagem de Vanessa Vitória. Música A conciliação é uma forma de dar fim a uma briga judicial por meio de acordo entre as partes. A conciliação é mudança de paradigma, é mudança de concepção de mundo, é mudança de que antes do conflito, esse conflito pode passar pelo acordo. E por isso o coordenador tem a função não de ensinar, mas de fomentar a mudança do paradigma. Na Primeira Região, a conciliação é coordenada pelo desembargador federal Reinaldo Fonseca. Esse cargo de coordenador do Sistema de Conciliação, ele foi criado em 2010, novembro de 2010, e eu fui o primeiro coordenador do Sistcom da Primeira Região. Fiquei de 2010 a 2012 com o desembargador Lindo Menezes, o ex-presidente, e o atual presidente, desembargador Mário César Ripeiro, me convidou para permanecer por mais dois anos. De lá para cá, a cultura da conciliação cresceu cada vez mais na mentalidade de magistrados e servidores. E graças ao trabalho apresentado, o TRF da Primeira Região foi considerado no prêmio conciliar e legal, o tribunal com maior número de acordos homologados durante a sexta semana nacional de conciliação. Para eu coordenar, eu conto com a ajuda de 14 coordenadores. Em cada unidade da federação, eu tenho um juiz federal como coordenador, ou uma juíza ou um juiz federal. Temos um coordenador adjunto. E esses coordenadores, eles fazem como um plus, em função cumulativa. Eles trabalham nas suas varas, ou na turma recursal, ou nos juizados especiais, e além do mais, coordenam um sistema de conciliação no Estado, realizando mutirões. Mas como o próprio coordenador do sistema de conciliação define, é um trabalho de formiguinha, mas que rendeu só no ano passado, mais de 87 mil conciliações em diversas áreas. Já que aqui na Primeira Região, a conciliação vai além das negociações com o sistema financeiro de habitação. Ela também soluciona conflitos que envolvem o INSS, execuções fiscais e gratificações de servidores públicos. Isso multiplicado por 5, nós alcançamos 450 mil pessoas pela cultura da conciliação. E agora, de janeiro a abril, a Primeira Região já realizou 28 mil conciliações. Portanto, a nossa expectativa é de que este ano nós ultrapassemos a marca de 100 mil conciliações homologadas na Primeira Região. Desafios que são superados graças ao trabalho em equipe. Na verdade, a gente faz o que pode, né? E temos vencido barreiras, desafios, mas com a ajuda de muita gente. Por exemplo, aqui no meu gabinete, eu conto com o auxílio de servidores que, além de fazer o seu trabalho, ajudam também na conciliação. Na feitura de papéis, na feitura de textos, na participação em mutirões. E assim como no meu gabinete, nas outras localidades também. Para o servidor Marcos Alvim, fazer parte da equipe da Secretaria Executiva de Apoio ao projeto de conciliação é extremamente gratificante. É muito importante porque você está vendo a jurisdição sendo prestada de forma rápida. Quer dizer, a conciliação possibilita isso, uma rapidez, uma celeridade maior no processo. A parte vai ser atendida mais rápida, né? Acompanhe comigo a Azenda da Primeira Rezão. No dia 15 de junho, vai acontecer a solenidade e transmissão das funções de diretor e vice-diretor do Foro da Justiça Federal Mineira, às 18h, na Sessão Judiciária de Minas Gerais. Participe do quadro Pergunte ao Presidente. Nosso programa chegou ao fim, mas semana que vem tem mais. Contamos com sua audiência. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus